A gente fala agora de acidente de trânsito, gente, porque um acidente foi registrado na Avenida Antônio Trajando na sexta-feira aqui em Três Lagoas, um carro capotou, o Albert Silva esteve por lá e conta pra gente como foi esse acidente. E olha só, acidente registrado na manhã de hoje aqui na Avenida Antônio Trajando aqui em Três Lagoas envolvendo dois carros, aquele Fiat Mobi ali de cor preta, né, que segundo informações de pessoas que estão aqui no local, esse Fiat Mobi estaria atravessando quando pegou em cheio aquele veículo HB20. Dentro daquele veículo tinha cerca de quatro pessoas, duas pessoas foram socorridas, levadas à unidade de pronto atendimento comunitário. Esse acidente aconteceu agora nas primeiras horas da manhã, um acidente muito feio, inclusive um dos carros aqui chegou até capotar, ficar aí, né, bem feio a situação, a gente vê aqui vários estilhaços aqui, algumas pessoas que estavam, né, que estavam envolvidas aí nesse acidente estão bem ali, ó, o pessoal ali está sentado ali, aguardando aí a seguradora, mas um acidente tremendo de um susto, viu, se não fosse aquele quebra-mola ali, ó, a gente vai mostrar para vocês ali que tem um quebra-mola ali, né, que esse veículo, né, esse HB20 que vinha aqui numa velocidade tranquila, estava numa velocidade bem menor, o acidente tinha tido uma proporção bem maior, mas o veículo que cruzou foi aquele veículo ali, ó, aquele Fiat Mobi, né, de cor preta ali, foi o que cruzou, acabou aí não respeitando aí o par, cruzou e pegou em cheio esse HB20. Só lembrando, duas pessoas foram socorridas, estão na unidade de pronto-atendimento comunitário, a gente não sabe ainda a situação aí dessas pessoas, mas nos próximos minutos a gente vai dar um boletim parcial aí.